E aí pessoal, o 07 aqui, bora pra mais uma partida, dessa vez de DPS e King's Row, esse é um mapa que eu gosto bastante, um mapa clássico, overwatch 1. Primeiro eu vi aquele Lúcio ali, né, eu fiquei na dúvida, vai que já me posicionar aqui, né, vai que ele vem por esse lado, mas olhei de novo, não vi ninguém aí. Aqui foi onde eu já vi a sombra pela primeira vez, então eu já fiquei de olho nela ali procurando, ela tá com o nosso suporte, nossa Ana. Eu soltei ali, pelo visto eu soltei aquele, aquela flecha ali pra rastrear ela, mas eu soltei e deveria ter soltado na metade ali, acho que seria mais fácil. E aí ela voltou, conforme ela voltou eu fui pra cima, mas o rei veio pra cima de mim, passou pelo time todo, deu certo, né, afinal de contas eles dominaram a carga. Só que contra a sombra, eu acredito que eu jogo bem melhor de tracer aí, acho que no tracer vs tracer, e no sombra vs tracer, e sombra vs tracer a tracer se dá melhor. Olha lá, eu escutei ela já atacando a Ana, ela levou a Ana, o vírus acho que tá muito forte, né, mas olha, eu fiquei de olho, eu vi o soldado meio perdido e... E aí eu dou de cara com a sombra de novo, tá assim, ele me pegou no corredor, o corredor eu acho que a tracer é muito efetiva, e aí eu volto ali, pra cima deles. Eu acho que eu não deveria ter dado esse recal, gastei o recal inutilmente, se eu soubesse que a Hilaria dá o ult, acho que teria sido muito bacana ter um crossfire ali, ter alguém pra pegar ele por trás. E a sombra voltou ali, e aí o rei, esse rei tava muito forte, aí ele deu o ult ali e levou 4 do time, junto com os outros caras do time dele, lógico, mas foi o ult que pegou todo mundo ali. Aí só sobreviveu a nossa Hilaria, acho que ela deve estar lutando contra a sombra ali, sei lá. Aí eu voltei e vi que eles já estavam todos setados já, ou seja, a gente perdeu muito rápido o primeiro ponto, e que eles já estão encostando aí no segundo ponto aí. Nossa, essa cura eu não precisava ter ido, já tinha enchido minha vida nesse meio tempo aí, carregou. Bom, aí quando eu ouvi a sombra, eu tentei ultar nela, só que foi uma ult muito mal executada, foi um desperdício, né. Consegui pegar a sombra ainda, fui no soldado, acho que são os principais aí pra mim como tracer ficar focando neles, e o Lúcio, né. Porque senão eu não posso deixar esses caras jogarem, deixar a sombra e o soldado jogar, eles vão apertar muito o meu time. O soldado já não tá tão forte quanto ele era antigamente, ele já foi mais forte. Aí eu volto ali de vez em quando, e aí eu vi o meu soldado ali em cima e errei esse blink aí. E aí eu ainda insisti, sozinho, e aí eu falei, voltei. Nessa que eu volto, dou um passo errado aí a mais e morro aí pro Lúcio, que provavelmente tava nem mirando em mim. Pegou de surpresa. E isso daí eu acho que foi fundamental pro meu time começar a teamfight, eles serem obrigados a entrar na teamfight com um a menos. Eles poderiam talvez ter recuado um pouco mais, jogado aí no show, que não lá, porque aquele ponto tá quase perdido. Eu ainda insisti, né, diante de tudo isso, de ficar um tempo lá no ponto. Acho que eu dei bastante dano nesse rem, mas demorei pra voltar e aí não adiantou é nada. O ponto ia cair, eu acho que seria inevitável. E eu só tava num time muito diferente do meu time ali, por ter morrido antes de bobeira. Então assim, a ideia de ter que tentar continuar vivo tem que ser fundamental. Voltei, peguei a cura. Tô fazendo aquele Harass de Tracer. E aí eu dei um erro muito grave aí, porque eu não precisava ter soltado essa ult no Rem. Se eu tivesse pego o soldado com essa ult aí, talvez eu teria até sobrevivido aí. Teria tirado um cara muito importante lá pro time deles e nosso time teria conseguido, talvez, fazer frente a esse ataque deles. Aí eu vi que a Tracer não tava dando certo, não tava encaixando. Achei melhor trocar pra Souljorn. Mas o carro não para. Nosso time já deve tá morrendo um por um. Ó. E aí entra a questão da Hilarie de novo. Eu achei que é bacana os ult da Hilarie, eu gosto do ult dela, do herói. Só que sem ter um time pra poder dar um follow-up, fica difícil. Então se tivesse tido mais gente ali, talvez esse ult teria sido mais efetivo agora, por exemplo. Onde tava o pessoal tudo junto. Mas não deu. Esse primeiro ponto os caras dominaram. Jogaram muito bem. E eu cometi, eu acho que eu cometi vários erros ali, né. Aquele erro da escada, que foi o principal. E o erro do ult ali. Então, se talvez eu tivesse pego a Souljorn antes ali, assim que eu cometi o erro da escada, talvez teria sido melhor. Mas eu tava com o ult, então tava muito próximo de conseguir o ult. Aí é difícil trocar mesmo. Início padrão. Por cima com a Souljorn. A minha ideia aqui de Souljorn é forçar mais eles. Eu acho que eu não consegui forçar tanto na rodada anterior aí. Ver se eu pego uma kill. Pegar a Raya, a Souljorn é boa pra pegar o Raya, assim. Apesar dela gastar a única skill dela de escape pra fazer isso, né. Mas ela tem um escape melhor do que o do Hanzo, por exemplo. Apesar dele pegar o Raya mais fácil. E ó, consegui pegar junto com a... Com a Simetra ou o Lúcio, né. Então tá bem, ó. Tamo forçando eles. Achei que poderia forçar ali atrás. Ó, esse Raya eu peguei ele. E eu deveria ter ficado ali em cima. Eu deveria ter pulado pra outra plataforma. Na minha opinião, vendo hoje com outros olhos. Mas não foi ruim. Eu ter descido. Porque aí eu consegui apertar essa Moira aí. Eu vi que a Moira tava... Ela demorou pra rotar ali pro time dela. Então, ela tem o Fade. Ela poderia ter usado o Fade pra fazer isso. Mas ela ficou insistindo. Aí ela usou o Fade pra escapar. Por quê? Porque eu acho que ela queria tocar no ponto, né. A ideia dela eu acho que era tocar no ponto. Mas a gente já tinha conseguido dominar o espaço. Eu acho que isso é muito importante aí. E a Souljorn, ela é muito útil nisso. Então assim, ah, eu não paro de atirar no tanque. Mesmo que ele esteja defendendo, seja o que for. Ó, derrubei a torre ali. E levei o tanque. Aí foi fácil limpar. O negócio agora é voltar pra... Pra carga, né. Mas é bacana a teamfight assim. Onde a gente consegue limpar o time adversário. Voltar. Ó, a Symmetra já tá fazendo o setup dela lá. Então foi um... A gente conseguiu dominar esse ponto rápido também. E eu acho que isso deu um ânimo aí pro time. Porque depois do aperto que a gente passou ali com... Na primeira rodada. Aí o Rein já chega amassando o nosso tanque. É... É um ataque muito forte esse do Rein. Só que por sorte eu levei o Lúcio. O que eu acho que tem acontecido no matchup... O combo de Symmetra e o Soljorn tem sido bom. Porque ela dá uma desacelerada com as torres, né. Soldado ultou. Eu não deixei ele ultar livre, né. Acho que a minha ideia ali era essa. Falei, não, não vou... Não vou deixar ele dar Free Fire ali. Porque ele tava nas costas de todo mundo. Fugindo o ult. Acho que nem tava arriscado aquele ult ali. Mas aí eles não conseguiram segurar a pressão também. Então na minha opinião o pique da Soljorn foi muito bom. É um personagem que eu domino mais, na minha opinião. Eu consigo usar a bolha pra poder ganhar espaço. Falar, ó, você vai pisar aqui? Se você pisar aqui você vai levar dano. Além da bolha eu posso te dar um tiro que te mata. Então é... É sempre isso. O Rein avançou, pulou no meio do time. Leva o Rein. Porque se ele tiver de ult, eu não sei se ele tá de ult ou não. Ele vai fazer uma jogada parecida com aquela anterior lá. Aí o Junk Ratchet me expulsou do Rein. Tem que tomar cuidado com ele. Porque ele também tem lá... Falando de skill assim, que dá quase hit kill ele tem também. Ó, alguém tá me acertando ali. Eu tô macetando o escudo. Uma coisa que eu não vou deixar é o Rein ficar se defendendo na defensiva. Eu vou forçar ele. Mesmo que não seja tão eficiente. Aí eu peguei o Rai pra ultar. Eu acho que poderia ter sido um pouco melhor esse ult, mas... Pelo menos consegui dar alguns tiros. E eles foram de... Fara, né? E a Fara, realmente, ela sempre me dá um... Eu passo um aperto. Quando eu tô de Sojourner. Então eu achei melhor trocar pra 3. Se eu tinha acabado de dar o ult mesmo. Então a minha intenção ali é fazer pressão nas costas deles. Levamos o Rein, o Lúcio. Agora é só administrar. Porque eles vão vir tudo fora de ordem. Ó, a Fara lá tentando fazer alguma coisa. A minha Sense pro alto, ela tá baixa. Então quando eu dou essa puxada, eu sempre puxo muito alto. Então por isso que às vezes uma Fara, um voador, a minha mira vai passar direto aí. Eu não tô usando, eu gosto de usar a janela de auxílio de mira, né? É pequena. Porque senão qualquer coisa que passa na minha frente, ela fica desviando a mira. E... Ó lá, ele começou de Fara de novo. Não gosto de enfrentar a Fara, mas é o que a gente tem pra hoje. De Sojourner, né? Mas é o que a gente tem pra hoje aí. Então, seja como for, eu vou defender. Ó. Tentar pescar ele nos tiros. Tentar pegar eles aqui por trás, aqui, né? Pegar a backline deles. Joguei uma bolha ali e a rainha me viu. A rainha me viu e fujo. Ela acertou o machado ainda, mas a D.Va veio me salvar. Isso que foi bem interessante. Apesar do nosso Bastion ter morrido ali, pelo menos a D.Va ajudou o time. E a gente conseguiu segurar mais um pouco aqui. Porque se eles levam aquele Bastion e levam eu, aí fica difícil. Eu mesmo levei aquele Bastion da primeira vez, aí ele voltou de novo. E a D.Va foi lá pra cima da Fara, né? Eu tô tentando pescar aquela Fara de todo jeito. Ou o Bastion. E aí... Os foguetes da Fara são muito difíceis, cara. Eu tentei que jogar a bolha ali no prédio pra poder atrapalhar, pra ela não ficar naquele ponto. Aí o Bastion trocou pra Soldier. Já foi embora também. Fugi do tiro do Bastion inimigo. E tô com ele ali na minha mira. Mas não consegui finalizar. Joguei a bolha. Aí conforme eu finalizei o Bastion, eu vi que tava enchendo o ponto ali. Aí eu fui pra frente. Foi uma boa estratégia. Porque sem querer eu fugi do... Do ultimate da Fara. E a D.Va também. A nossa D.Va também deu ultimate nas costas deles. Então a gente conseguiu limpar bem isso daí. Meio que sem querer querer. E agora é só tentar eliminar eles. Mas como a gente tem pouco tempo, 10 segundos, eles vão vir um por um. Alguém vai ter que tentar pisar. Aí eu já... Assim que eu vi a... A Rainha, eu falei. Ah, vou ultar aqui. Assim que encher o meu ult. Porque se a gente tirar a Rainha, GG. E foi mesmo. Ela ultou também, mas não foi suficiente ali. Tinha pouco tempo pra... Fazer alguma coisa. A gente conseguiu levar ela. Então conseguimos aí o... A vantagem agora. Defendemos. E agora está no ataque. É muito mais confortável. Nós temos um tempo bem interessante ali. De 3 minutos pra isso. Então o nosso ataque foi mais rápido do que do adversário. Agora bora pra cima. Continuar com a Sojourney aí. Aí ele colocou a torre. Talvez ele pensou que eu viria de Tracer, né? Colocou o Torre Jorney. Aí eu peguei... Peguei o TP aí só pra dar uns tiros e voltar. Deixar o inimigo confuso ali. Peguei aquele Ray que eu falei que é bacana, mas eu deveria ter ficado mais tempo ali. É que aquele Ray você também não tem proteção, né? Então... Difícil. Perdi uma bolha aí. A D.Va conseguiu engolir. Agora vamos lá. Aquela bagunça ali. Aí a Moira foi garota, né? Que isso. Quis ir lá na nossa frente pegar. Aqui eu. E aqui também. Eu vi eles. Falei, ah, eles estão recuados. É hora de ganhar espaço. Só que eu estava sem a bolha, né? Não tivesse perdido aquela bolha que a D.Va engoliu. Talvez teria voltado mais rápido. Aí eu levei muito dano aí. E agora eu marquei bobeira. Porque eu fui, dei a cara lá. Falei para os caras. Ó, estou aqui. E aí eles viram e o Torby veio atrás de mim. Deveria ter... Eu tinha dash. Deveria ter dado dash para fugir. Aqui passei um aperto aí. Quase morro também para... Para a mão no dedo, né? Bora, está difícil. Estava com pouca vida. Fiquei vivo, né? Tentei não avançar. Mas a D.Va deu um ótimo ult. Pegou o Torby. Pegou a torre. Pegou a... Atirou o Mecha. E aí foi só finalizar. Dá um ult também. Fechou. Se vocês podem ver aí. Foram 31 eliminações. 13k de dano. A D.Va jogou muito. Tem que ter eliminações também. A D.Va jogou bastante duro. O suporte jogaram muito. E do lado deles. O que eu acho que eu destaque ali é o tanque. O tanque deles jogou muito. Como o Hanzel. 17% de precisão. Está muito baixa. Vou tentar melhorar isso. O Soljorn está ali na minha média. De 25 a 35. Estou dentro daquele valor. A Tracer 24% de precisão. Não joguei tanto com ela. Não acertei nenhuma cruz. E no final. 31 eliminações. 7 mortes. E 2 assistências. Acho que foi uma partida bem bacana. A gente não desistiu logo no começo. E isso acho que ajudou muito. Bom. Se gostou do vídeo. Deixa aí. Se quiser se inscreva no canal. Estou quase chegando aí nos 100 inscritos. Depois de muitos anos. Voltando a fazer vídeo. E se quiser. Eu vou deixar um vídeo aí. Para você assistir. Acho que do lado esquerdo aí. Isso aí gente. Falou. Até mais.